Olá, gente e amiga! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso Devocional para este dia. Estamos finalizando hoje o capítulo 37 do livro de Jó, então vamos ver os versículos restantes, que são os versículos 19 a 24, onde está escrito o seguinte. Ensina-nos, então, o que dizer a Deus. Somos ignorantes demais para apresentar nossos argumentos. Deus deve ser avisado de que desejo falar? É possível falar quando Ele está confuso? Não podemos olhar para o sol, pois Ele brilha intensamente no céu, quando o vento dispersa as nuvens. Da mesma forma, dourado esplendor vem do monte de Deus. Ele está vestido de tremenda majestade. O Todo-Poderoso está além de nossa compreensão. Apesar de seu grande poder, a ninguém oprime em sua justiça e retidão. Por isso, em toda parte, as pessoas o temem. Todos os sábios lhe mostram devoção. Então, Eliú aqui está encerrando esta conversa com Jó, tentando mostrar que Deus não pode ser envolvido, não pode ser direcionado ou, quem sabe, até compreendido. E vamos ser sinceros, quantas vezes nós mesmos não compreendemos Deus? Ou as coisas que Deus faz ou deixa acontecer, ou as coisas tristes da vida que vêm sobre as pessoas, como Deus pode permitir isso? Quem nunca falou esta frase ou algo parecido com ela? Então, Eliú está, assim, colocando que Deus não pode ser compreendido. E nós observamos que, na vida humana, muitos filósofos, escritores, que obviamente não acreditam em Deus, eles, por não compreenderem Deus, eles dizem que Deus é tipo um amigo imaginário que alguém tem. Que a gente conversa, que faz de conta que anda com a pessoa, né? É um amigo imaginário. Por quê? Como eu não consigo compreender, então não existe. É a dedução deles. Mas, justamente, por não podermos compreender a Deus, nós entendemos a nossa limitação. Dizem que o nosso cérebro, na verdade, nós só usamos 10% da capacidade que ele tem. E eu pergunto, por que que o nosso cérebro está limitado? Eu não sei. Mas eu imagino que, na vida com Deus, nós teremos o conhecimento de tudo, a compreensão de tudo. Então, o nosso cérebro estará trabalhando 100%. Puxa, se trabalhando 10% a gente já consegue fazer tantas coisas boas, maravilhosas e importantes, imaginem quando a gente puder usá-lo 100%. Mas, para mim, isso não vai acontecer nesta vida. É algo que Deus tem reservado. Aliás, não é à toa que, lá no Novo Testamento, há o versículo que diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus tem preparado. Então, de certa forma, a nossa limitada compreensão de hoje é um pequeno anúncio da compreensão total e absoluta que um dia teremos na presença de Deus. Convido-o para orarmos. Senhor Deus e Pai, ajuda-nos a nos compreendermos para podermos te compreender melhor. Não seja, Senhor, as nossas questões resolvidas com sim, 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 que vem de tua parte. Não somos criancinhas. Nós queremos, sim, Pai, entender os teus propósitos, a tua vontade, para podermos viver nesta vida, no dia a dia desta vida, bem, mesmo quando as circunstâncias não forem favoráveis. Dá-nos entendimento para isto. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente e amiga, eu desejo um final de semana muito abençoado para todos vocês. Se Deus quiser, segunda-feira nos encontramos por aqui. Tá bom? Conto com vocês. Fiquem bem, fiquem com Deus. E até lá, então, um grande abraço para todos vocês. Tchau, tchau. Tchau.